A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Que você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos abordando a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos na primeira parte, que intitula-se A Instrumentação, da formação do grupo. Então, é um capítulo grande, que nós estamos abordando com reflexões, com associação à obra kardeciana, como sempre fazemos. E estamos recebendo inúmeras oportunidades de instruções, de diretrizes, que Hermínio Miranda, com sua larga experiência nas reuniões mediúnicas de desobsessão, está nos orientando com relação à formação do grupo. Paramos no ponto em que ele estava orientando sobre a organização da sequência das comunicações dos desencarnados. Então, ele vai resumir, em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médios, que irão atuar ou não, devem ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo, ou seja, meu caro ouvinte, os desencarnados. Porque a reunião mediúnica, toda ela é orquestrada, administrada, organizada, pela direção espiritual. Os médios são os instrumentos que vão seguir a proposta desses recursos, que não tem necessidade de anunciar-nos previamente o plano de trabalho da noite, para que ele se desenrole harmoniosamente. Pelo contrário, quanto menos interferimos, melhor. Então, essa é uma dica muito importante. Nós não temos que interferir. Nós temos é que servir e estarmos dispostos a sermos úteis. É excusado dizer que a sessão deve ter hora prefixada para começar e para terminar. É outra coisa muito importante. A disciplina estabelece o concurso de viabilização desses recursos trazidos pelos habitantes do mundo espiritual. Os companheiros necessitados devem ser atendidos rigorosamente dentro do horário a eles destinado. E isso, mais uma vez, vamos reiterar. É muito importante. E vamos observar que há entidades que se comunicam para desorganizar essa harmonia e começam a trazer repercussão de irritabilidade, concurso da palavra articulada, de provocações, para que o tempo passe e os espíritos que precisam ser atendidos deixem de ser. E isso tem que ser observado. Ele vai falar isso mais adiante. Em hipótese alguma deve permitir-se que, por iniciativa dos manifestantes, ou não, seja ultrapassada a hora. Certa vez, tivemos a esse respeito uma lição preciosa. Então, agora ele vai trazer para nós uma questão prática dessa informação. Percebendo que a hora se esgotava, o espírito manifestante, muito ardilosamente, começou a manobrar para ganhar tempo. Quando o dirigente lhe disse que precisava partir, ele apelou para a boa educação, dizendo, você está me mandando embora? E com essas e outras, o diálogo ainda se alongou por alguns minutos. Então, eis aqui um exemplo de atitude ardilosa, ou seja, calculada de forma a prejudicar a assistência, o trabalho sério da espiritualidade, o nosso concurso dentro do horário estabelecido. O espírito veio só para causar irritação, é questionar o porquê dele ter que ir embora, sem nenhuma vontade de se restabelecer em termos de reconsideração, de reflexão ou convicção. Ele só queria mesmo me atrapalhar. Terminado o atendimento, um dos orientadores recomendou-nos, em termos inequívocos, que evitássemos a repetição do ocorrido. Explicou que o trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança, composta de obreiros do lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis nos aguardam alhures, e o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos turbulentos, sabendo disso, procuram demorar-se para provocar distúrbios e levar o pânico ao grupo, o que seria desastroso. A lição é importante. Terminado o atendimento, enquanto se aguarda a palavra final dos mentores, há uma pausa, que deve ser usada para uma pequena prece, que ajuda a repor o ambiente em termos mais calmos, depois das várias manifestações de companheiros aflitos, às vezes barulhentas e indignadas. Concluída a mensagem final, que como vimos, convém gravar para a futura referência e estudo, os trabalhos são encerrados com uma prece. É hora dos comentários finais. Então, nesse momento em que ocorre essa interferência, é preciso que haja uma postura de apoio vibratório do pensamento de todo o conjunto. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito Do livro Desobsessão, o autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 38, Cooperação Mental. Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivesse socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Então é muito importante essa cooperação do conjunto, para que se estabeleça uma homogeneidade rigorosa de pensamentos positivos, sempre nós apoiando uns aos outros e confiando plenamente no trabalho da espiritualidade superior. Hermínio Miranda continua, Há sempre o que comentar após uma sessão mediúnica. É preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina, para que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os espíritos atendidos ainda permanecem, por algum tempo no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito, em total dissonância com as palavras de amor fraterno, que há pouco foram ditas, pelo dirigente durante a doutrinação. Então é exatamente isso que deve ocorrer. Essa avaliação final não é das comunicações que ocorrem, mas da nossa participação, como nós nos sentimos perante aquelas comunicações, se nós contribuímos de forma adequada, se nós consideramos que não fomos tão solícitos e positivos na cooperação mental, se tiramos proveito dos ensinamentos, se reconsideramos valores, esse objetivo, a avaliação estabelece-se em condição, primeiramente, para conosco mesmo, e não para os comunicantes, porque eles vão ouvir. E aí, se nós considerarmos de forma descaridosa, todo o trabalho perde o seu valor. Os manifestantes, no estado de confusão mental em que se encontram, tudo fazem para permanecer como estão, embora inconscientemente desejem ser convencidos da verdade, lutam desesperadamente para continuar a crer ou a descrer naquilo que lhes parece indicado. Se percebe que toda aquela atitude de respeito, recolhimento e carinho é insincera, dificilmente poderão ser ajudados de outra vez. Por isso dizia que os comentários devem ser disciplinados. O dirigente deve perguntar, pela experiência de cada um. Os médios videntes sempre têm algo a dizer, pois percebem a presença desta ou daquela entidade, ou têm acesso a fenômenos que usualmente interessam ao bom andamento dos trabalhos ou trazem indicações a serem utilizadas na sessão seguinte. Se o dirigente não dispõe do recurso da vidência, os médios videntes do grupo devem ajudá-lo discretamente, com o mínimo de interferência, durante os trabalhos. O mesmo se aplica aos médios clareaudientes. Os comentários finais não devem prolongar-se por muito tempo. Geralmente, ao terminar a sessão, é tarde da noite, e os componentes do grupo, especialmente os que moram longe, precisam retirar-se, pois o trabalho os espera pela manhã do dia seguinte, como as suas lutas canseiras e tudo mais. Então, essas contribuições do conjunto, cada um vai oferecer uma parte. O médio vidente vai estabelecer o concurso de visualizar o perispírito do comunicante. Outro vai ter a intuição de um sentimento que o espírito estava trazendo. O outro confirma que conhece alguém com esse problema e que foi ajudado. É um conjunto que vai sendo somado e, no final, nós chegamos à conclusão dos fenômenos de forma positiva e pedagógica. Então, esse conjunto tem que estar bem harmonioso. Nós devemos falar ou é estritamente necessário para que essas condições, esses objetivos sejam alcançados. Mesmo que a sessão tenha terminado, o comportamento de todos, ainda no recinto, deve ser discreto, sem elevar demasiadamente a voz, sem gargalhadas, estrepitosas, embora estejam todos, usualmente, felizes e bem-humorados, por mais uma noite de trabalho redentor. Antes de se retirar em ordem discretamente, é distribuída a água. É preciso, porém, observar que o trabalho dos componentes de um grupo mediúnico não termina com o encerramento da sessão, mesmo durante o espaço de tempo que vai de uma reunião à próxima, de certa forma, todos estão envolvidos nas tarefas. Então, quando a reunião termina, nós vamos para casa dormir, às vezes, em desdobramento, damos continuidade ao conjunto harmonioso do trabalho em aprendizado constante com a espiritualidade amiga. Vamos continuar oferecendo as diretrizes de formação do grupo já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Paríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a formação do grupo que vai trabalhar mediunicamente em uma reunião de desobsessão. E o grupo vai receber, então, as instruções desse livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. No bloco anterior, estávamos refletindo sobre as orientações em que Hermínio Corrêa Miranda está nos indicando a descrição, o silêncio, a serenidade e a palavra adequada, sem estardalhaços, sem gargalhadas, sem assuntos discrepantes, com o objetivo e o propósito de auxiliar e manter o respeito e o mesmo diapasão da postura de amor, esclarecimento e acolhimento que nós realizamos com os manifestantes pela mediunidade. Essa é a proposta do auxílio que realizamos em reuniões como essa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São os dirigentes espirituais que determinam a ordem das comunicações, quem vai realizar essa comunicação, qual médio vai estabelecer conexão com qual entidade e nós vamos servindo, amparando, acolhendo e aprendendo muito sempre com os relatos oferecidos pelos manifestantes. E Hermínio Miranda continua Inúmeras vezes os espíritos em tratamento nos dizem claramente que nos seguiram em nossa atividade normal. Então, quando acaba a reunião mediúnica, nós vamos ser observados pelos comunicantes. Muitas das vezes não ficam nos salões ou nas enfermarias do mundo espiritual. Eles nos acompanham para saber se o que falamos é da nossa convicção e é coerente com as nossas atitudes. Desejam testar a boa vontade, avaliar a sinceridade, a juizar-se do comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médio pelo qual se manifestaram e do dirigente que se incumbiu de doutriná-los, ou o dialogador que pode também realizar esse processo. É preciso que se tenha o cuidado para não pregar uma coisa e fazer outra inteiramente diversa. Por outro lado, aqueles companheiros particularmente enfurecidos tentarão, no desespero inconsciente em que se acham, envolver-nos com seus artifícios. Então, é uma reunião para nós estabelecermos concurso de serviço e nos desnudarmos espiritualmente, aprendermos a agir em função da nossa convicção. Do contrário, não teremos mais condição de estabelecer esse concurso de auxílio. Se no decorrer da semana oferecemos brechas causadas por impulso de cólera, de maledicência, de intolerância, de invigilância, enfim, estaremos admitindo na intimidade do ser emanações negativas que os companheiros infelizes estão sempre prontos a emitir contra nós, na esperança de nos neutralizar. Não é necessário ser de caráter superior ou ter desenvolvido aptidões e luz e qualidades especiais para pertencer a uma reunião dessa, porque o que qualifica o verdadeiro cristão, meu caro ouvinte, é o esforço que nós fazemos. O esforço de realizarmos a nossa reforma íntima é de grande oportunidade de observação sem sermos referência, mas em auxílio à convicção e à nossa palavra que oferecemos para ajudar esses irmãos, para que possam continuar no livre exercício de suas paixões e desvarios. Todo cuidado é pouco. Nos momentos em que sentirmos que vamos fraquejar, recomenda-se uma parada para pensar, uma pequena prece, qualquer que seja o local onde nos encontramos. Os irmãos desesperados certamente nos cobrarão, no próximo encontro, as fraquezas que conseguir identificar em nós. É claro que não nos podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos assim preparados para uma interpelação, pois eles o farão certamente. Daí o autor veio nos trazer um exemplo. Certo espírito em grande estado de agitação, desencarnação recente em circunstâncias trágicas, me pediu que falasse com sua mãe que eu conhecia. Embora eu não o tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora, o espírito me cobrou logo na sessão seguinte. Você não falou com a minha mãe. Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela e não podia evidentemente falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Outro me disse ao cabo de uma semana particularmente angustiosa para mim em virtude de terrível pressão de problemas humanos que nada tinham a ver com o trabalho mediúnico. Esta semana eu quase te peguei, ainda te pego. Todas essas informações devem ficar dentro da equipe, dentro do âmbito do trabalho. Não somos entregadores de recados e não vamos nos permitir ao desvario, ao temor ou a desestabilização, o desequilíbrio acreditando nessas ameaças, a confiança na espiritualidade superior é primordial. É oportuno colocar aqui um argumento muito válido em favor da continuidade dos trabalhos e da assiduidade dos médiums. Como não ignoram, aqueles que cuidam desses problemas, os mentores espirituais, escolhem para cada manifestante o médium que lhe seja mais indicado pelas características da mediunidade ou pela natureza do trabalho a ser realizado. Feita a ligação, o espírito ao voltar nas vezes subsequentes, virá usualmente pelo mesmo médium. Então, isso é muito comum. O espírito que vai estabelecer a comunicação com o médium tem de alguma forma alguma afinidade com um propósito não no mesmo potencial, mas de algo que o médium psicofônico também precisa trabalhar para se renovar. E aí eles encontram esse mecanismo de conexão. Se o médium falta o trabalho junto ao sofredor, fica como que em expectativa, suspenso, aguardando a próxima oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes e justificados a assiduidade dos médiums e a continuidade do trabalho são vitais ao seu bom rendimento. Então, uma vez estabelecida o concurso de participar de uma reunião dessa natureza, é preciso dar prioridade. Não tem a festa, não tem o jogo de futebol, não tem a novela, não tem nada que vá nos tirar desse propósito. E isso vai incomodar muita gente, mas é preciso perseverança. e, como ele está dizendo, a assiduidade, faltar, em último caso, quando houver uma urgência, uma necessidade grande. E o evangelho começa sempre em casa, a prioridade é o lar e a família, mas não para o divertimento, não para a ocupação, fora de um propósito dentro desse compromisso. Ainda uma sugestão, ele conclui, é sempre útil que alguém se incumba de anotar num caderno um resumo do trabalho realizado em cada reunião. Isso não é, porém, uma ata, a não ser que a sessão seja de pesquisa. Quando se trata de tarefa de desobsessão, não é preciso ir a esses rigores. a prática de reproduzir sumariamente os principais aspectos de cada manifestação se revelou sempre de grande alcance, não apenas na condução dos trabalhos, mas também para o aprendizado constante que representam as tarefas mediúnicas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro intitulado Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier em seu capítulo Doutrinando a Fé o item 7 Labor das Almas Subtópico O Trabalho dos Espíritos Em vossa vida tomam parte as entidades do além sem que as vejais perambulam em vosso meio atuam em vossos atos sem que os vossos nervos visuais lhes registrem a presença Edificante Edificante é observarmos o sacrifício de tantos seres envolvidos que se consagram a sagrados labores no planeta das sombras quais os da regeneração de individualidades obcecadas no mal operando abnegadamente a serviço da redenção de todas as almas atirando-se com destemor a tarefas penosas cheios de renúncia santificadora Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte oferecendo-nos a consciência de que nós podemos ser úteis ferramentas positivas no labor do contato com os manifestantes do mundo espiritual oferecendo-lhes a palavra amiga o conselho fraterno a luz do entendimento a empatia que é colocarmos no lugar deles sentirmos com eles as suas dores e oferecer-lhes os mecanismos libertadores que o evangelho de Jesus nos proporciona tirando daí grande proveito e oferecendo cada vez mais as diretrizes libertadoras do espiritismo que nos apresenta a ferramenta da mediunidade recurso pedagógico que com Jesus oferece-nos entendimento horizonte de valores oportunidade de nos desnudarmos perante nós mesmos conhecermos a nós mesmos e sermos úteis como cooperadores menores na tarefa que pertence a Jesus um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio 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 A Rádio Rio